Como é que tá o volume aí? Tá de boa? E aí, galera! Nosso Luiz mudou pra programa de culinária, não, galera! O que a gente vai fazer hoje aqui é gelatina balística pra disparar com a Alfa .50 no clube de tiro. Então, eu não vou mostrar como é que faz, tá? Eu já vou mostrar ela pronta agora, mas se você quiser saber a receitinha bonitinha, deixa nos comentários que no próximo vídeo eu faço bonitinho a receita de gelatina balística pra vocês, ok? Roda a vinheta! Galerinha, aqui, ó, tirei da forma a gelatina balística e, ó, galera, é muito, muito legal, tem consistência de pele humana, olha o tamanho que eu fiz esse blocão aqui, e, ó, ele fica muito, muito, muito firme, e, ó, não dá pra enfiar o dedo aqui de jeito nenhum, se você forçar aqui e tentar fazer um buraco, não consegue, é igualzinho a pele, igualzinho. Vamos ver o que vai acontecer na hora que a gente der uns disparos nisso aqui, né? Eu vou colocar uma camiseta na frente, vamos pro clube de tiro agora, porque eu já tô ansioso. Vamos, linda, comigo pro clube de tiro? Bora, agora, vem, vamos, 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 vamos. Ai, pega o botinho, volta, volta. Bom, galerinha, chegamos aqui na Ops Range, o melhor clube de tiro de São Paulo, como sempre, pra se divertir hoje. Então, a galera pediu muito, falou, Luiz, mas será que a alfa é boa mesmo? Vamos ver qual é que é? Eu falei, beleza. Galera, vocês viram aí o processo, fizemos uma gelatina balística aqui com glicerina, já tem umas mordidas aqui na gelatina, vocês podem ver, minha namorada mordeu aqui, o Gagli mordeu aqui e eu mordi aqui. Não é ruim, é gostosinha, tá? E como fui eu que fiz, eu sei o processo, então eu posso morder minha gelatina. Se você comprar uma gelatina balística por aí, não morda a sua gelatina, ok? Tá aqui a alfa na caixinha, bonitinha. Galera, eu já vou colocar o óculos de proteção antes de mais nada, porque eu deixo a minha LTL pronta para em condições nem em casa. Então, o cilindro de CO2 já está aqui dentro, é só bater para estourar. E aqui, já está municiado aqui com seis munições de alumínio e eu deixei uma de borracha aqui de primeira, porque eu falei, vai que precisa conter um motim, né? Um antimotim. Pelo menos o primeiro tiro já está pronto para aqui. Então, é o seguinte, vamos vestir essa gelatina balística aqui com uma camisetinha, peguei a camisetinha velha que tinha lá da Acadêmica, e ver o estrago, se atravessa camiseta, se não atravessa, se chega a fazer alguma coisa aqui. Vem aqui pertinho, chapéu. Ó, as duas estão bem lisinhas aqui, ó. Dá uma olhada aí. Tá? E aí a gente vai ver se faz algum tipo de estrago. Tanto com a munição de alumínio, quanto com a munição de borracha. Bora! Presta atenção, bate aqui embaixo, ó. Já armou? Beleza? Tá pronta? Para. Bom, galera, vamos lá para os esparos, olha lá. Gelatina balística com camiseta, vou tentar acertar bem no meinho ali, nós vamos ver se rola algum estrago ou não. Caramba! Vou até dar mais um já, hein? Vou dar um aqui mais embaixo. Nossa! Se liga, vai mais um. Meu Deus do céu! Vamos ver, vem cá. Ó, arma segura aqui, virada para frente. Dá uma olhada aqui, bem pertinho, chapéu. Olha o dedo na lente, cuidado. Ó, já atravessou animalmente a camiseta e vamos ver a gelatina agora. Galera, lembrando que a gelatina balística, ela simula a pele humana. Então, nossa senhora. Olha lá dentro, a munição lá dentro. Dá para ver? A primeira munição foi de borracha, tá, galera? Que já estava dentro da arma. Olha as outras esferas aqui, ó. Não sei se... Aqui, ó. Lá dentro, ó. Uma aqui. E a outra aqui, ó. Se eu colocar o dedo aqui, vocês vão ver. Nossa! E o difícil é que não... Olha a dificuldade que é para enfiar o dedo aqui dentro. Galera, isso aqui ficou muito denso. Eu vou tentar enfiar o dedão aqui para vocês verem que... Ó, não dá para destruir. Eu não destruí nada, ó. Está vendo? É um bloco de gelatina bem firme, tá? Então... Bom, deu para ver a potência que está o rasgo. Eu vou tentar tirar a munição daqui, ó. Ó. Se liga. Olha isso. Galera, se liga nisso. Ficou animal o disparo. Entrou muito para dentro. Entrou mais ou menos uns três dedos, né? Na gelatina. Aqui acho que dá para ver, né? A de borracha, você viu que ela tem bem menos penetração, né? Ela entrou só até aqui. Dá para a gente tirar ela daqui também. A de borracha e a outra que está aqui, olha o quanto de penetração teve. Vê se dá para ver. Contra a luz. Quer ver? Espera aí que eu vou assinar uma terninha aqui, ó. Olha isso. O quanto que entrou. Galera, vamos dar um tiro? Dá uma olhada aqui, ó. A gente está em uma sala 270 graus que tem um carro. Essa porta aqui, ó, está lisa, não acondicionada com ela ainda. Eu vou dar um tiro na porta do carro para a gente ver o que acontece. Bom, galera, vocês viram que teve um pause no vídeo? Porque eu falei, agora eu vou atirar na porta do carro. Aí todo mundo que está assistindo com a bola aqui, eu vou sair daqui porque vai ter um ricochete absurdo. Galera, é realmente perigoso. Usa autos de proteção, tá? Ela não tem... Ela é LTL, less than little. Tipo, eu acho que não mata. Depois que vocês viram a gelatina balística, eu já fiquei mais preocupado e acho que todo mundo aqui ficou também. Mas eu vou tentar atirar aqui na porta do carro, ó, numa diagonal para ela bater aqui, que nem numa mesa de ciruca. Ela vai bater aqui e revistir ela para lá. Mas estamos aqui, ó. Ossos do ofício, né, galera? Vamos lá. Vou dar um estrago na porta aqui e vamos ver o estrago, hein? Nossa senhora. Vem ver, chapéu. Olha isso. Olha a pancada, galera. No alumínio. Eu acho que esse carro já foi até arrumado porque tem massa aqui, ó. E é isso aí, ó. Vou tentar aqui porque só tem lá. Vai. Vou dar mais um, hein? Ele falou assim, ó, dá o mais um ali que já tem uns disparos ali, mas não foi a gente. Tá valendo? Tá valendo. Vou dar no meio dos dois e no aqui embaixo. Ah, é praticamente o mesmo. Eu acho que deve ter sido uma parecida, hein? Olha aqui, ó. Afundou um pouco mais essa aqui, um pouquinho mais que esses dois que estão aqui já. Mas afundou bem. Dá para ver aí na câmera que afundou pra caramba? É isso aí. Agora, galera, eu vou deixar meu celular do lado da gelatina balística e atirar de comprido o mais pertinho possível pra gente ver, tipo, tentar ver em câmera lenta, a bolinha entrando. Vamos ver se dá certo. Dá para ver o bagulho explodindo, ó. O que é isso? Acabou o gás. Bom, galera, mesma coisa, gelatina balística, só que mais longe. Quase uns 3, 4 metros, que eu acho que é mais ou menos a distância que você vai estar do agressor. Eu acho que é o máximo isso aqui, né? Não precisa estar mais que isso pra... Pra se defender. Ai, ai, vamos lá, galera. Ah, tem que fazer o tapa esquecido. Vamos lá, 1, 2, 3, e... Armeu aqui, tá pronta a parra? Aí, de mais longe, já não entrou tanto mesmo. Vamos lá, vamos dar mais um aqui. Ah, não, entrou assim. É que eu acho que pegou mais em cima da gelatina. Dá mais um. É, entrou bem legal. Vem ver, galera. 3 de spaz aqui contra o nosso possível agressor. Olha aqui a camiseta. Essa aqui pegou legal, ó. Olha o quanto entrou aqui. Cadê a faca, a chapela? Aqui, ó. Galera, se liga aqui, ó. Olha o tanto de camiseta que entrou aqui pra dentro da pele, ó. Nossa, sim. Cadê a esfera aqui? Nossa, tá muito lá pra dentro. Aqui, ó. Tá aqui, ó. E agora, o espalho no vidro do carro. Vamos aqui por dentro, ó. A chapela vai filmar aqui, ó. Vou dar um tiro ali no vidro e vamos ver o que que acontece. Vou tirar, acho que mais ali em cima, onde não tem buraco. Será que atravessou? Vamos ver. Não, não atravessou. Foi aqui, ó. Esse disparo aqui, ó. Não atravessou o vidro do carro. Mas... Mas foi um disparo divertido demais. Depois vamos perguntar pro Gabi se ele deixa atirar em algum outro vidro. Ele falou, ah, eu acho que ele atirou com essa arma nesse vidro aqui, ó. Eu acho. Bom, galerinha. Então, essa foi a LTL Alpha contra a gelatina balística, contra uma porta de carro, contra vidros. E vocês viram que tem um potencial bem bacana aí. A pressão dela é forte e a gente consegue, né, um potencial aí de... Deixa eu pensar alguma palavra aqui. Não vai dar nos comentários problema. Ah, não pode falar poder de parada, mas acho que tem um potencial de incapacitação forte. E vamos deixar nessa frase aí pra vocês, beleza? Galera, divirtam-se com a LTL. É muito, muito bacana. Dá pra se divertir no stand de tiro também. E eu adorei esse produto e tô usando aí diretamente, beleza? Bons tiros pra vocês. E obrigado por ter entrado aí no vídeo. Curte e compartilha. E aí, Carlio, gostou da gelatina balística? O que você achou? Achou legal? Achei divertido. Vou roer mais um pedaço aqui. Vamos lá. Ele curtiu a gelatina balística. Vamos lá. Tá roendo tudo. Vamos lá. É colágeno. Colágeno faz muito bem pra minha pele. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.